Vamos vir aqui no nosso macaquinho, vamos ver o que tem de desafio hoje. Vou ensinar vocês o desafio diário, resort, médio, padrão, beleza? A fase é essa, só confirma se é a mesma fase e eu vou ensinar vocês a ganharem. Bora lá! São 70 rodadas, então vamos começar aqui, como eu sempre começo. Com o nosso macaquinho mágico. Pode acelerar. Vamos lá. Espera liberar a bola de fogo. O mais interessante desse macaco aqui é a segunda linha dele de habilidades. Beleza? Segunda linha de habilidades. Vamos lá, vamos esperar. Ele pode ficar tranquilo que eles dão a volta, dão a volta duas vezes. Então, 950. Vamos lá que por enquanto está tranquilo. Chegamos em rodada 5. Deu uma aceleradinha, mas está ok ainda. Vamos lá. Se os valores estiverem diferentes no de vocês, pessoal, é porque eu tenho alguns pontos já de símios, né? Que foram distribuídos no meu livro de conhecimentos. Então, depois vocês têm que dar uma olhada lá como que está o meu livro para vocês colocarem e deixarem aí igual. Beleza? Está quase, vai finalizar essa partida. E a gente fez agora a muralha de chamas. Agora, dificilmente passa algum balão pelo nosso mago. E agora sim, a gente começa aqui. A partida está ok. A gente pode juntar para colocar o nosso Guindolin, né? O nosso heróizinho aí. Ou Gavin Dolin. Não sei como que vocês chamam aí na casa de vocês. Vocês colocam Gavin ou Guindolin? Vamos lá. Eu gosto bastante de mapas híbridos assim, que tem tanto terra quanto aquático. É muito legal jogar em mapas assim. Eu acho muito da hora. E vocês? Vocês também curtem? Vamos lá. Agora acho que a gente já vai conseguir colocar o nosso Guindolin. Vou deixar ele aqui também, viu? Porque ele pega uma boa área. Ele já vai pegando aqui, ó. Uhul! Ele já vai dar um suporte ali para o nosso macaco mágico, né? De fogo. Para não sobrecarregar ele. E agora uma outra dica. Se vocês quiserem, já coloca um outro macaco mágico. Pode por aqui, ó. Ah, vamos colocar aqui. Espera aí. Estratégicamente. Vamos pensar. Aqui, ó. No comecinho. Tá bom? Aqui eu vou começar com uma linhagem diferente. Só já usando aqui, ó. A nossa habilidade. Ele é como se fosse um macaco mágico. Vamos lá. Colocar também um barco. Que eu gosto muito de barcos, como eu já falei para vocês. A linha do barco é a mesma coisa, galera. Da linha do mago. A linha do meio, beleza? De habilidades. Agora aqui, ó. Magia intensa. Coloca duas vezes. Para quê? Para essa muralha de fogo pegar os macacos camuflados. E vocês não terem problemas com eles. Coloco aqui o navio canhão. Que vai pegar aqueles metálicos, né? Que são fortes também. Aqui a gente vai atualizar e deixar outro de fogo. Certo. Aqui a gente já vai atualizar ele para o arcano duas vezes. Que ele vai ser meio que um misto, né? Do primeiro e do segundo. E esse aqui um misto do segundo e da terceira linha. Só fazer aqui a muralha de fogo. Ó, já vai liberar aqui, ó. Aí. Ah, seria muito bom se ele tivesse colocado em cima, né? Mas tudo bem. Pena que não dá para mover sem ter um helicóptero aqui. Mas vamos lá. Vamos dar agora aqui o navio canhão. Ele é limitado. Se vocês querem dinheiro, eu não sei se a segunda aqui... Vamos ver. É, a segunda aqui vai dar um pouquinho de dinheiro. Se eu não me engano... Não, não vai. Acho que era a terceira linha. Mas não tem problema. A gente coloca outro barco. Outro navio canhoneiro. Esse mapa aqui é bem de boinha, viu, galera? Dá para passar tranquilo. Vou colocar um de poções aqui no comecinho. Já vai colocar aqui a primeira poção. Deixar o ácido mais forte. Mistura ácida. Depois a gente habilita aqui, ó. Poções de podridão. Aí, agora está ok. A gente só podia colocar um desses aqui. Foi o que a gente fez. Põe mais um mágico aqui. Vamos fazer ele na linha 2 também. Aquele mesmo esqueminha lá da muralha. E habilita dois aqui para a gente ter também o sentido macaco. Beleza? Esse primeiro aqui a gente vai fazer arcano. Esse segundo aqui a gente vai fazer reluzente. E o primeiro que a gente colocou, né? Que é o terceirinho aqui. A gente vai fazer o sopro de dragão. Por enquanto vai atualizando o barco. Esse barco aqui a gente coloca na primeira linha. Está bem tranquilinho. Essa fase é bem tranquila mesmo. Nível médio está super ok. Talvez só o posicionamento desse mágico aqui eu teria colocado... Ah, vamos... Ah, dá para colocar aqui em cima. Pronto. Agora sim, ó. Aê. Agora está ok. Vou mudar até o desse aqui. Ah, o desse aqui já não dá. Está fixo ali. Vamos lá, então. Sopro de dragão para ele. Navio destruidor para ele. Reluzente para este aqui. O arcano para este. E aqui a gente vai colocar... E agora? Uma mistura de Berserker. E vamos que vamos, galera. Podem notar que nem chega ali, né? Enquanto isso... Uma casinha de melhorias. E um Sniper, que é o que a gente não tem ainda, né? Vou colocar aqui uma linha. Espera aí. Antes eu vou melhorar aqui. Negócios Simios. E bloqueador. Pronto. Agora sim. Agora a gente consegue colocar aqui, ó. Disparos mais rápidos e mais baratos, né? Então... Também... Esse aqui a gente faz nessa linha. Bala e ricochete. Esse aqui a gente faz... Na primeira linha. E a gente vai fazer um terceiro. Vai colocar... Aqui, ó. Linha 1. Linha 2. Linha 3. Aqui, ó. Vamos ver se... Olha só que ataque top. O do nosso... Heróizão. Aqui tá impassável. Não tem como passar. Colocar até um lado do outro lado. Pra dar uma ajuda. Então... Cadê? Linha 3. Esse aqui. Como se fosse um senhor metralhadora. Ó. Mesma coisa. E eu vou colocar ele... Sopro de dragão também. E foi. Sopro de dragão. Pronto. E agora colocamos todos os macacos possíveis aqui. Que a gente poderia colocar. Bloqueou aí. Nós chegamos no máximo. E agora é só esperar o fim. Só vai controlando nas habilidades. Vamos ver o que mais que dá pra gente... Acho que não tem mais o que melhorar. Entendeu? Ó. Esse macaco aqui já foi no máximo. Os barcos já estão no máximo. Tá todo mundo no máximo. Agora é só curtir. Só curtir o final do jogo. Espero que vocês tenham gostado aí. Né? Vocês vão ver que a gente vai finalizar tranquilamente. Então eu indico essa formação pra vocês. Tá? Sempre começando aqui. Porque ele pega uma vez. Duas vezes. Três vezes. Quatro vezes aqui. Beleza? Até se vocês quiserem colocar pra cima é até melhor. Ó. Ali vocês escolhem se quer que pegue a mira, né? Ou não. Doze mil. Olha só. Ah. Dá pra melhorar aqui, ó. Cidade dos macacos. Recebem dinheiro extra. Aqui, ó. Olha aqui, ó. Boom. E boom. Tranquilo, né, galera? Tranquilinho. Você vê que eles nem chegam aqui no nosso macaquinho do final. Ó. Tem três, quatro níveis, né? O 67, 68, 69 e 70. Se você tá esperando e não sabe o que fazer, se inscreve aqui no canal. Deixa aquele like pra mim. Que vai me ajudar muito. E se puder, deixa um comentário também. Um comentário legal aí. Que vocês acham que vai ser muito bem aceito pela nossa comunidade. E é isso aí, galera. E aí, ó. Só finalizar. Não vou nem precisar usar aqui o meu... O meu golpe master, né? Master Blaster. Eu usei porque, ó, né? Ó, o mestre pop foi o mais requisitado, né? Que é o nosso macaco astro. Que ele ficou bem aqui no começo. E tá aí, ó. Ganhamos 102, né? 102 notas aí. E, cara, é isso. Beleza? Espero que vocês tenham gostado aí. Tamo junto. O tutorial é esse aí. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.